Programa Arte Fácil, oferecimento Círculo, sempre em linha com você. Pincéis Condor, dão mais vida a sua arte. Bom dia família Arte Fácil! Como é bom poder estar com você durante essa manhã tão gostosa. E pra ela ficar ainda mais gostosa, nós preparamos um programa muito especial. Você lembra daquelas blusas da Círculo que nós tivemos no desfile no primeiro programa? É, a dona Leila irá te ensinar a fazer essa blusa. E o melhor de tudo é que ela é linda e muito fácil. Sem contar que como ainda estamos no começo do mês, né gente, você pode fazê-la no Natal, né, pra usar pro Natal, ou presentear uma pessoa querida. E eu vou te ensinar também a fazer um arranjo de Natal feito na concha. E você tem preguiça de cozinhar? Ah, não! Então hoje a gente vai resolver o seu problema, porque a nossa chefe, Liciane, irá nos ensinar a fazer um mousse de chocolate que é pra preguiçoso. Mas agora vamos deixar de papo e você vai aprender junto comigo a fazer o arranjo de Natal. Vamos lá? Pessoal, olha que lindo o arranjo de Natal feito na concha. Super original, não é mesmo? E agora você vai aprender junto comigo como fazer e você vai ver que simples. Eu vou colocar agora aqui, ó, esse arranjo é pra você depois pendurar de repente na sua cozinha. Vou colocar aqui na parte de baixo. Mais fácil. Pronto. É pra você colocar na sua cozinha, na copa, um lugar onde realmente tem a ver a concha, né? E olha que concha bacana. Quero aproveitar e mandar um beijo pra Elaine e pra Andréia, que é da loja Mil Utilidades. Se você não encontrar uma concha desse tipo aí perto da sua casa, vá nessa loja que você vai encontrar, que eu achei super bacana, tá? Bom, agora a gente vai começar o primeiro passo. Nós vamos utilizar aqui a tinta em spray da cor dourada, tá? Então a gente vai passar... Eu quero que a Catalita pegue a imagem bem próximo. Eu vou até forrar aqui a nossa mesa com papel, tá? Pra não correr o risco de sujar. E você vai passar com o spray normal, sem segredo. Olha aqui. E vai deixando ela toda dourada. Aí terminando aqui, você já deixa secar, que vai secando bem rápido. No arranjo nós vamos usar uma vela, que inclusive a vela que eu vou utilizar nesse arranjo, é uma vela que eu já tinha em casa, que eu usei o ano passado no Natal. E alguns enfeites de Natal que a gente chama de picos, tá? Que são esses enfeitinhos assim, olha que lindo esse em vermelho, né? Bom, o que nós vamos fazer então agora? No fundo da vela a gente vai passar cola quente. Não precisa nem ser muito, tá? Passou cola quente? Aí a gente já vai fixar bem no centro da concha. A hora que você ver que ele já tá bem colado a vela, você vai escolher... Deixa eu tirar o fio aqui. Você vai escolher que forma você vai colocar o arranjinho. Aí você monta o arranjo, vira pra você, vê se tá legal. Se ficou bacana, é só colar com cola quente, que é o que eu vou fazer agora, sem segredo. Passa cola quente no verso do ramalhete, né, do enfeite e cola, tá bom? Agora que eu colei, então eu vou colocar ela aqui. E nós vamos fazer então o falso laço, tá? Que é bem simples, eu já ensinei pra vocês também. A gente deixa a ponta da fita. Escolhe a fita que você goste, tá? Dois tons, né, dois modelos de fita, um mais largo e um mais estreito. Vai mais ou menos, pessoal, um metro, de 70 centímetros a um metro, cada laço desse, tá? Se você quer um laço maior, pode fazer um metro. Se você gosta do laço menorzinho, 70 centímetros é o suficiente. Olha o que que eu faço. É uma gravatinha, ó. Eu vou juntar aqui a parte de trás com essa e juntar tudo aqui. Vamos colocar aqui nessa câmera agora, ó. Pronto. Juntou. Tá vendo? Eu vou fazer isso com essa fita e com a outra. Aí eu venho aqui com um cordãozinho dourado e amarro. Que não tem segredo. Tesoura, corto aqui. Mesma coisa agora eu vou fazer com a fita mais estreita. Igualzinho. Fiz a argolinha, aqui a gravatinha. Juntei. E uno tudo aqui no meio. Só amarrar. Agora a gente vai unir um laço no outro. E vamos colar com cola quente, né, no cabo do nosso arranjo aqui da concha. Mas antes de eu colar, eu quero que você veja a dica que eu preparei pra você. A minha dica vai pra você que é artesã como eu e sempre que faz um trabalho, quer que o acabamento fique perfeito. Então pra isso eu vou te ensinar agora como cuidar dos seus pincéis. Toda vez que você vai lavar o pincel, e se você não tem essa ferramenta que eu vou mostrar, você usa um copo descartável ou então uma latinha de massa de tomate, que é muito comum por aí. Olha o que acontece. Toda vez que você vai lavar, você bate o seu pincel e olha as cerdas do pincel. Ela se abre todinha, tá vendo? Então a vida útil do meu pincel vai cair pela metade. Pensando nisso, a Condor desenvolveu os tanquinhos para lavagem de pincéis. Ele vem de um lado com o batedor e do outro lado, onde você vai colocar o pincel para descansar. Então quando você for lavar, você vai colocar água do lado do batedor com detergente e água limpa do outro lado. Com a água e detergente, a gente vai passar o pincel para um lado e para o outro, tirando assim até o excesso de tinta que possa haver na virola do pincel. Depois de lavado, a gente coloca o pincel para descansar e ele não tem contato com o fundo do nosso tanquinho. Por que isso? Porque se a gente usar o pincel e deixar lá dentro do copo com água, ele automaticamente vai ficar dessa forma. E essa forma faz com que o pelo do meu pincel amasse, também fazendo com isso que a vida útil dele caia pela metade. Gostaram da dica? Legal a dica, né? Agora eu vou cortar aqui com cola quente, eu vou colocar no cabo do arranjo aqui, no cabo da concha. Vamos ver aqui onde vai ficar certinho. Vou virar para mim, para não correr o risco de ficar torto, né? Aí eu viro para vocês verem que bonito que ficou, gente. Eu vou até pegar o outro que está aqui, para colocar um do lado do outro agora. Olha que luxo. Não vai ficar linda a sua casa? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho o Artifácio está de volta. O Natal, para nós, é a presença de Deus. É o Deus conosco, através de Jesus Cristo. O Deus que se faz homem para valorizar e para resgatar a dignidade do homem. Portanto, o símbolo forte do Natal é o menino Jesus, junto com Maria e José. Deus que se encarna em Jesus Cristo, mas numa família, através de Maria e José, mostrando a grandeza da família. Portanto, o Natal é a festa da família, da solidariedade, é a festa da fé. É a grande mensagem que o Senhor nos dá para vivermos de maneira honesta, digna e justa. Sabemos que temos o Deus por nós. Ele que está em nosso meio e nos quer vida e vida digna. Na Casa do Artesanato, você encontra materiais para crochê, pintura em tecido, madeira, tela e muito mais. Aqui você também aprende com cursos que vão além da sua imaginação. E para você, lojista, a Casa do Artesanato oferece a venda por atacado. É mais fácil e prático comprar aqui. Presentes e decoração, tudo da melhor qualidade. Com uma equipe especializada para atender você. Casa do Artesanato, onde a arte nasce na leveza das mãos.